Olá a todos, meu nome é Ivan Simão, responsável pela área de relações com investidores e a gente vai fazer uma atualização geral dos fundos de CRI, fundos imobiliários CRI sobre a gestão do Flávio. Flávio, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem e você, Ivan? Tudo bom. Bom, vamos começar pela sequência que a gente normalmente utiliza. Vamos falar primeiro de KN-CR11. Acho que tem muitos destaques, mas o mercado parece não ter percebido que existe uma oportunidade boa de alocar, uma vez que cada vez que a Meta Selic anda, os rendimentos tendem a andar também, certo? Exatamente. O KN-CR, relembrando a todos, é um fundo de carteira pós-fixada e, portanto, ele deve se beneficiar dessas elevações da Selic à medida que elas ocorram, tanto do ponto de vista dos dividendos quanto das cotações do mercado secundário. A gente acredita que elas vão refletir esses maiores patamares de dividendos à medida que isso ocorra gradativamente ao longo de 2021. Bacana. Acho que é para aquele cliente que olha para uma alocação pós-fixada, observando aí o seu perfil e as suas alocações, vale a pena olhar no detalhe o KN-CR. Vamos para a KN-IP. Acho que tem uma notícia bastante importante. A gente aprovou a nova emissão do fundo, que vai ser feita a partir do momento que a CVM aprovar a emissão. Acho que é um fundo que continua crescendo baseado no que a gente construiu até agora, baixo risco, indexação à inflação. O que a gente tem para frente no fundo? O KN-IP, relembrando, é um fundo high-grade, ou seja, que busca operações de baixo risco em juros reais. O fundo se encontra hoje plenamente alocado, portanto a gente está em fase de aprovação perante a CVM de uma nova emissão. Então, deve ocorrer tudo correndo bem ao longo de junho ou julho. E o objetivo é buscar novos ativos. A gente tem visto uma janela de originação muito boa em taxas atrativas. Isso vai propiciar uma maior diversificação da carteira, maior liquidez no mercado secundário e aumentando o porte do fundo, que é super positivo para quem está dentro e para quem quer entrar num fundo com essas características também. Só lembrando, não falei do KN-CR, mas ele vai pagar R$0,35 por cota e o KN-IP, que a gente estava falando agora, vai pagar R$1,13 por cota. Ou seja, um rendimento interessante em linha com o que estava acontecendo já no fundo. Falando agora de Kineha High Yield, porque a gente não tem muita coisa nova, certo, Flávio? O fundo está indo bem, tem uma boa liquidez, está alocado e pagando bons rendimentos no mês a mês. O KN-IP é um fundo plenamente alocado, ele tem uma componente pós-fixada que também deve se beneficiar das elevações de Selic. Ali a gente está num regime de cruzeiro, temos que acompanhar a evolução de Selic e de inflação para entender o que vai acontecer com o dividendo ao longo do ano. Lembrando que a carteira está super saudável, assim como a dos outros fundos, apesar de ser um fundo com essa característica de um pouco maior risco, 100% de implante e com uma perspectiva muito boa em termos de saúde dos ativos. Legal. Eu acho que um fundo aí que teve bastante de destaque por conta da segunda emissão que a gente fez e encerrou recentemente, o Kineha Securities captou R$360 milhões nesse mês agora e a gente tem aí um destaque bastante grande para alocação, porque está tudo alocado, a gente já conseguiu alocar todos os recursos, certo? Exatamente. Foi uma emissão muito bem sucedida, o fundo agora já passou para um patamar de patrimônio expressivo, acima de R$600 milhões e esses recursos já estão alocados. A emissão se encerrou em maio, no final de maio e a gente já tinha uma série de operações previamente estruturadas, então a gente sempre bate nessa tecla que nós nos programamos antes das emissões para alocar rapidamente os recursos e felizmente a gente conseguiu fazer essa alocação bastante eficiente. Vale lembrar apenas a característica do Kineha Securities, ele é um fundo mais flexível, mais dinâmico, então ele é a fusão basicamente dos mandatos que a gente comentou antes, KNCR, Kineha Índice de Preços e High Yield. O que isso significa? O Kineha Securities pode investir tanto em juros reais quanto em juros pós-fixados e tanto em operações High Grade quanto operações High Yield. É um produto que a gente está bastante animado, felizmente essa emissão foi um sucesso e a gente convida que os investidores acessem o relatório de gestão, porque tem muita novidade, de um mês para o outro, uma série de operações novas, acho que vale a pena gastar um tempo para entender como ficou a carteira depois dessa transformação da segunda emissão. Legal, além do fato de que é um fundo bastante estabelecido, tem mais de 16 mil investidores, tem uma liquidez de mais de 3 milhões e meio por dia no último mês, então apesar de ser um fundo que é um pouco menor do que os demais que tem no portfólio, ele já tem uma pulverização bastante grande, uma liquidez bastante interessante para os clientes conseguirem entrar e sair no momento que acharem melhor. Pode ver alguma consideração final? Não, traremos novidades no mês que vem sobre a emissão do Kineha Índice de Preços e aproveito para desejar a todos um excelente mês de junho, com muita saúde e muito trabalho para todos. Te agradeço a todos, a gente volta a falar no mês que vem. Só lembrando, todos os conteúdos que a gente produz, de todos os produtos aqui da Kineha, está no YouTube, tem no nosso Telegram, para quem não segue, é só buscar por Kineha Investimentos no Telegram. E agora a gente iniciou um podcast que está nas principais plataformas, a gente também faz postagem de alguns dos principais conteúdos no LinkedIn. Fiquem à vontade para seguir e interagir com a gente. Um grande abraço!